A CIDADE NO BRASIL 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 ele e o Sr. César, que é especialista em computação, não? Isso, Engenharia de Sistemas. Engenharia de Sistemas aqui de Cuiabá, Mato Grosso, nos ha mostrado o seu projeto, que eu acho muito interessante. E o intuito desta entrevista é para difundir-lo no meu blog de potência. Le agradeço, muito obrigado para todos. Graças por sua apresentação.